Uma empresa de equipamentos e serviços que se transformou em uma provedora de informações estratégicas. CNI e Sebrae apresentam Inovar é Fazer. 22 casos de inovação de pequenas, médias e grandes empresas. Entrevista com lideranças. Inovação é a transformação de ideias em riqueza. É a capacidade humana de transformarmos a vida das pessoas e tornarmos a humanidade bem melhor. No início da Fotosensor, 100% do nosso faturamento era investido em melhorias. Então hoje nós estamos em 8,9%, que ainda é um grande número comparado com a média das micro e pequenas empresas no país. Muitas delas não chegam a 1%. Dentro desse produto da ideia Fotosensor, ela foi e continuou sendo inovadora por vários aspectos. Primeiro, porque não existia o produto. Segundo, porque não existia o mercado. Então nós fomos duplamente inovadores ao criarmos o produto e ao criarmos o mercado. Haja vista que, naquela época, em 95, 96, não havia o monitoramento eletrônico de trânsito. Então nós vimos essa oportunidade e crescemos em cima desse conceito e dessa ideia. A inovação, ela transcende o P&D. Ela transcende, ela é muito mais do que o mercado. Então ela é a melhoria de produtos, como já dito, e a melhoria de sistemas. Então os fotossensores concebidos inicialmente, através de uma câmara Pentaxi, fazer um resiste fotográfico, isso com o mundo digital, com muitas informações, com a da internet, nós passamos a observar que nós tínhamos milhões de dados. E esses dados, vindo já ao encontro da nova palavra da moda das pesquisas, que é a Internet das Coisas, IoT, IoT em português, nós vimos que nós poderíamos sim conectar os fotossensores com o nosso banco de dados, banco de dados do Estado e, através desse banco de dados, tirar inúmeras informações que, normalmente, nós não poderíamos fazer sem a inteligência artificial. Então nisso se gerou esse BI, onde nós podemos, após cadastrar uma determinada placa, nós podemos identificar que veículos estão em determinadas situações ou em determinados locais que, fisicamente, não poderiam estar lá. Então, essas melhorias, essas inovações, elas também vêm, e vêm muito do mercado. A MEI, a Mobilização Empresarial para a Inovação, tem um papel preponderante, que é nessa regulamentação desta ambiência para o trabalho. Os grandes obstáculos, quer queiramos, quer não, eles são frutos das políticas de governo das últimas décadas. Ao longo dos últimos 200 anos, nós temos tido algumas políticas que são grandes óbvices para a industrialização ou para a inovação. Nós temos, por exemplo, a burocracia. O Estado brasileiro é altamente burocratizado. Perde-se muito tempo com regras e com normas que não têm uma atividade produtiva. Enfim, um outro grande problema é a nossa falta de capacitação da nossa mão de obra. E a MEI deveria focar nisso também muito. As leis trabalhistas são complexas, burocráticas, e elas não induzem a um bom relacionamento empregador-empregado. Então, existe nesse meio termo uma política sindical e uma legislação trabalhista totalmente contraproducente para quem realmente quer trabalhar. Além desse ponto, nós teremos também uma reforma fiscal e tributária. Em cada negócio, existem muitos caminhos para inovar. Escolha o seu. Conheça outros casos de inovação acessando o portal da CNI. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti